Escuta aí tio, moleque, problema original DJ já disse SP, forte abraço Meu senhor aceitou seu real Sua caixinha é muito válida Afinal aqui pra nós vai ser muito utilizada Tenho o sonho de mandar rima e um dia poder estourar É por isso que dia e noite faço de tudo pra poder entregar Entro às onze, sai às onze Nas entrega puxando o bonde Uma cota vai pra esse sonho Outra pra suprir também essa fome Pode paga que vou conseguir O importante é não desistir Vou guardando cada moeda Cada caixinha que adquiri Não dê mais um bom apetite Pro senhor uma ótima noite Obrigado papai do céu Por mais um dia que o senhor me trouxe Sou motoca, motoboy Cachorro louco na rua quer nós Todo mundo tem o seu sonho E o meu se faz aqui com essa voz Sou motoca, motoboy Cachorro louco na rua quer nós Todo mundo tem o seu sonho E o meu se faz aqui com essa voz Passa a mão, só toma cuidado Que os moleque é liso, raspa no baixo Dando grau, tô toma de lado Que esse é o bonde do 244 No corredor passa mamilhão Adenalina tá no coração Se não conhece aqui sem exceção Segura zerinho mas só com a mão Não mudou nada, é o mesmo brinquedo Começou esse e eu sempre vai dar medo Depois de um dia já vira rotina Toda lombada trazendo no peito Nós nem queria chamar sua atenção É que sem querer mexer com essa emoção Passamos mó chave parando o baile Na condução daquele foguetão Fala bandida, quem cê não gosta Duas é muito pra nós, só uma roda Bico sujo, fala que não gosta Porque é pra poucos e nós desenrola Fala bandida, quem cê não gosta Duas é muito pra nós, só uma roda Bico sujo, fala que não gosta Porque é pra poucos e nós desenrola Mas aí, ó Cansei, tantas vezes falei Passei, mas eu continuei A tristeza no peito que bate Que eu vou tentando passar pra vocês E vai vendo o que que acontece Lembrei quando era moleque Já brisava cantando uns rap Nesse atabaque eu lembrei no beck Peguei o papel e a caneta Só pra complementar a letra Difícil escrever o que quero Mas não espero com tanta certeza E se um dia ela há de brilhar Não tô aguentando esperar Toda noite eu venho, te peço Tá no caderno, eu só quero cantar E cansei, tantas vezes falei Passei, mas eu continuei É o Juninho da Sul, certo? Daquele jeitão, curte, compartilha Se deixa de ficar, tá ligado? É nóis que tá, rapaziada E aí, Jatos, forte abraço, meu truto Explodiu